E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com Resident Evil 7, né? Vamos aí para a segunda parte do jogo, né? Vamos ver como que se desenrola aí, beleza? Vamos lá. Paramos aqui, ó, como continuamos exatamente onde a gente parou, beleza? Vamos descer, tem que coisa, arrumar um fusível lá, né, meu? Deu pau. Tem que achar um fusível para a gente pôr ele para abrir a... Ah, que susto. Para abrir o negócio lá. Abre alguma coisa, não sei o que é. Será que é aqui? Não lembro mais. Bom, vamos entrar agora para cá, que a gente está com o cortador vergalhão. Já vamos pegar alguma coisa aqui, ó. Aproveitar, né? Abre. Ah, é para lá. Justamente, é o fusível. A gente precisa usar. Tinha alguma coisa aqui? Parece que tinha alguma coisa para abrir também, que eu não tinha... Não tinha vergalhão, acho que não é aqui não, deixa eu ver. Essa porta está travada, não vou nem tentar. Vamos embora. Vixe, olha que susto, cara. Ela levantou, velho, não acredito. Então deixa eu me curar aqui, eu não sei se... Precisa, né? Cara, onde será que ela foi? Vamos lá, vamos para o fusível, né? Aqui. Não. Não. Exível, caramba. Quer dizer... Não. Pronto. Está no grau. Bom, vamos lá. Vamos para cá primeiro, deixa eu dar uma olhada aqui, né? Que é onde a gente estava com ela, velho. Você é doida. Não abre. Opa. Ah, machado. Agora a gente pegou o machado. Tem alguma coisa na mão, né? Senão não consegue, velho. Tem nessa porta, será que abre? Abre. Abriu. Aqui é aquele banheiro, né? Será que quebra alguma coisa? Não tem nada aqui. É algo tenso, mano. Por que não deixei nada para trás aqui? Então, vamos embora. Aqui, não deixei também nada. Ethan, está bem. Está bem, está bem, é eu. Eu sei que você não quis me hurtar. O que é que você está fazendo isso? Ah, de novo, mano. Eu não deveria ter feito isso. O que é o machado, velho? O que é o machado? O que é o machado, mano? Nossa, faz isso aí. Tira, tira. Tira rapidão. Não acredito. Esse cara não vai conseguir tirar o machado. O que é que você se sente? Fala, velho. Tira, tira, tira. Nossa, está sem mão? Que droga. Nossa, ela sumiu, velho. Bom, vamos subir, velho. Já acionou o fusível lá. Vamos apertar aqui, ó. Ah, tá. Quer ver só? Hum, solta, né? Sobe. Opa, o que tem aqui? Munição? Ah, tem um revólver. Esse mesmo. Aí sim. Tá mais... Fire. Mirar e atirar. Mirar com R1 e atirar com R2. Beleza. Tem mais nada? Bora. O que a gente está fazendo aqui, meu? Mais munição? Não faz nada. Tem mais munição, não? Não. Não. Tem não. Tem uma porta aqui, será que abre? Opa. Abriu. Opa, deixa eu ver. Ah, mais munição aí. Beleza. É, velho? Chique. Olha só ela também, não tinha mais nada. Agora é só para subir, eu não solto, sai pelo sol. Tem uma escada aqui, cadê? Cadê? Vou subir. Selo. Vem, 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 vem. Nossa. Sai daí, ô. Ai, 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 ai. Pega, 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 pega. Recarrega. Ai. É morto. Nossa. Corre. Vai, 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 vai. Vai que ela vem vindo. Nossa, que ela vem dançando, é ruim acertar. Ai. Acabou a bala, acredito, matou o maluco. Nossa, cara, olha esse negócio que sinistro, velho. Meu louco, velho. Tem que ser ninja nesse jogo, hein. Nossa, you are dead. Vou tentar de novo, não tem jeito. Tem jeito, vai morrer muitas vezes esse jogo aqui, hein. Me enfrentando Mia. Vamos lá, vamos tentar de novo, hein. Caramba, cara, bichinho é doido, hein. Pega a vida, vida da nova bala, revolver, né. Ok, fine. Vamos lá, vamos lá. Vamos com a tocha já. Opa, mais bala. Tem mais nada aí, ó. Opa, uma bala aqui, pega, cadê, cadê, cadê? Chico, vambora. Vai ter que subir essa escada aqui, né, meu? Corre, o cara não desceu, eu não acredito. O cara não desceu, velho. Vai lá, vai levar já. Caramba. Carrega, recarrega. Vou pegar de longe aqui pra eu não já ver qual é que é. Ó. Alguém dançando. Ai, caramba, sai, sai. Pegou ainda. Ó, filho. Cai daí, logo, cai aí. Ah, caiu. Eu te amo, você é louco, mano. Morreu ou não? Nossa, matou a própria mulher, velho. Meu, onde que a gente vai agora? Deixa eu usar o negócio aqui. Que jogo doido, mole. Vamos lá, vamos lá. Ai, cara, mano, que susto, velho. Nossa, levou mó socão na cara, mano. Bem-vindo à família, filha. Troféu conquistado. Agora a gente entra na mansão. Gente, não quer nem ver. Esse cara arrumou a mão dele, mas costurou. Colou, sei lá. Colou, sei lá. Colou um relógio. Colou um relógio. Colou um relógio. Volgou um relógio. Colou. Quem... Onde... Onde estou? Caramba. Ótimo. A hora de ter que dormir. Quem estão vocês? Onde está eu? Onde está meia? Que desgraça é isso? me a very special feast. I'm a boy. Goddammit! I bet it's that cop again. Goddammit, pigs! I'm coming back for you. Oh, that's it. What's that? Oh, he's already gone. He's already gone. He's already gone. This guy is here. You're crazy. Let's escape now. Ah, okay. Let's see if we find something. What's that? Serra, corda, colete... O que é isso? Nico Ferramentas. O cara comprou alguma coisa aqui. Tem as contas ali, né? Gravado. Que guardado ali. Nessa sala aqui não tem nada. Tem essa véia esquisita aí só. Cozinha. Achei a cozinha, né? Vamos ver. Compa geladeira. Época. Mais alguma coisa. 50 anos. Corro de saúde. Saltei. Homem 30 anos. Mago. Gumbo. O que é isso? Deixa eu ver agora. Mulher, 50 anos. Carnuda. Saltei. Você é louco, mano. Esse cara tem umas comidas ainda no mercado por pessoas. Esse é doido. Tem lá tipo... Opa. Opa. Pra recuperar minha vida. Ai, aqui ainda não. Deixa eu ver essa porta aqui. O que nós temos aqui? Nada. Será que abre? Você viu? Seleciona o item para usar. Nossa. Fiquei sem nada. Isso é louco. Não tem nada na mão. Olha ali, cara. Parece... Parece merda ali. Aqui não tem nada também. Tem que ir pra cá mesmo. Que suza. O negócio mexendo ali. Ai, caramba. Corre, corre, corre. Ixi. Vou ter que esconder dele. Ai, ai, ai. Cadê ele? Ai, ai, ai. Tem que ir pra frente eu não sei mais nada do jogo. Ai, cara. Não viu. Achou que ia sair de fim. Nossa, já era. O cara corre pra caramba Como que eu vou esconder ele agora? Brincadeira, hein? Será que ele vai me ver aqui? Bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Marquinhos não tem aqui na frente. Ah, entrou. Sustão, não tem nenhuma chance. Nossa, ele vem correndo ainda. Corre, corre. Vai, 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 vai. Sai daí. Não me resta nada aqui, estou na roça. E agora? Não sei o que eu faço, cara. Me inspiro? O cara está me chamando, velho. Nossa. Aqui eu venho. Que voo, viu? Aqui voo eu para onde, mano? Caramba, o que eu faço? Ah, eu vou lá. Não dá para ficar parado aqui. Está me caçando lá, mano. Quanto que eu vou fazer? Só aquele casal doido e tal. Estou sentindo o seu cheiro. Não é possível. Ah, eu vou lá. Morrer, morrer. Eu vou fazer o quê? Ah, o que é isso? Ah, achei que era para usar esse aqui, mano. Opa, a chave? Ah, a chave lá de cima, mano. Cadê ele? Ai, 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 ai. Ele está ali, ó. Preciso achar um tal sótão lá, agora que eu não lembro. Cadê o velho? Cadê o velho? Ai, que susto, mano. É isso aí. Abre, 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 abre. 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 Ah, não deu tempo. Ai, corre. Nossa, mano. Corre. Nossa, cara. Ah, é louco. Abre. Abre, abre, abre. Abre, abre, abre. Corre, corre, corre. Vai, 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 vai. Não abre. Não abre, vai. Nossa. Mas logo aonde? Nossa, que droga Vou tentar de novo, né? Ah, tinha que colocar, velho Mas não tem que comer sua costa, hein? Nossa, vamos lá de novo, né? Vamos ver se ele vai aparecer ali Mas a gente já sabe mais ou menos, tem que esperar ele aparecer lá Pegar a chave e zarpar Ai, que droga Será que ele viu a gente? Ai Merda, acho que ele viu, mano Não, não é aqui Ele vai entrar? Entra Caramba Vai embora, vai O que que eu tô fazendo aqui? Nossa Que era pra esconder dele, velho Não era pra vir aqui, não Vai, vai, vai Vem embora Nossa, mano Olha, o meu bloco voltou Vamos embora Nossa Oh, caramba Ih, bicho, vem com a tocha, mano Vai, vai A chave Não peguei Caramba, velho Aqui onde eu vim naquela hora Vamos embora Tá lá dentro, mano Ah, dá pra gente vir aqui Eu dei a volta, mole o momento, cara Vai, vai, vai Vamos, tá abriu Desce Nada pra cá, né E tal Vambora Tava fácil, né Eu compliquei, mano Opa, que é isso Uma moeda antiga Tá parecendo uma Nossa, tá vermelho, gente De jogo tenso, cara Subir aqui, será? Que isso Fede, hein Opa, aqui é aquela Ah, cheguei Deixa eu ver o que tem aqui Primeiro Combinar o item do inventário Vamos entrar aqui nessa E Você pode armazenar itens aqui Beleza O que que é pra combinar aqui Fluido químico com Não, 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 não Volta Como que combina Que combina itens Ah, fio fluido químico Beleza Deixa eu ver essa moeda antiga aqui Deixa eu colocar ela pra cá Que eu não vou usar Bom O que mais tem aqui nessa sala Outro mapa Aqui Ninguém vem, galera Aqui é de boa Opa, aqui tem aqui Que isso Não é nosso, bandão Galera, acho que eu vou salvar aqui Depois a gente vai pro próximo Beleza Isso aqui não faz nada Não dá pra mexer Finalizar aqui, né Salvar pra gente finalizar o vídeo Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Favorito Deixa o seu comentário aí Dizendo que você tá achando Do vídeo jogo, né Compartilha nas redes sociais Se você ainda não se inscreveu Se inscreva no canal, beleza Até a próxima, hein Valeu